Mas de ela eu cruza vários do meu lado Eu te fiz o convite, mas vai embora pra casa No dia de cada vez Mas eu sei que sua hora tá pra casa Dois vezes sua nova me foi Dois vezes te retirar Tem que ir aqui o meu aqui Eu quero te rogerar Se você vai pra cá Só que claro que eu quero você verdade Porque de longe eu enxergo meu filho Às vezes que eu fiquei com medo Foi você que tirou ele de mim Você pede um beijo Eu te dou um carinho Quando pede um cheiro Eu vou no seu ouvido Você pede um beijo Eu te dou um carinho Quando pede um cheiro Eu vou no seu ouvido Você pede um beijo Eu te dou um carinho